Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e Leis, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Pra você ligado na Globo, estamos em Milão, na Itália. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Arena lotada, cantoria, solta no ar. Thomas Miller faz gol como 9, cruza como 7, arma como 10 e joga em qualquer uma das 11. E como joga ele, Thomas Miller. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. E rasga pra longe. Alba. Busquets. Ela chega no Lewandowski. Levou por dentro, bateu no gol! Trouxe por dentro, abriu o carinho pra bater pro gol! Gol! Do Barcelona! Sobrou pra ele! Não vacilou, não pensou, não teve sofisticação, teve rapidez, ação, foi no reflexo. Bola pro fundo do gol! 1 a 0 no comecinho do jogo. Vai se expor um pouquinho mais, vai tentar, até empurrado pela torcida, buscar o gol de empate nesse início, mas vai dar o contra-ataque. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Faz a defesa. Busquets. Jogou a bola pro campo de ataque. Thomas Miller. Boa bola na esquerda. Vai prendendo bola, não consegue a jogada pra criar chance de gol. Agora talvez. Sané bate pra frente. Tomas Miller. Essa é sempre uma solução, jogar pelo alto. Bola foi boa. Torcida gostou da trama. Aí o Alba. Tenta puxar o contra-ataque. Tomas Miller. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Ela chega no Lewandowski. E aí na base do lançamento. Limpou, pode pintar! Pintar! Boa bola na esquerda. Boa bola na esquerda. Boa bola na direita. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Abertura na direita. Boa bola na direita. Busquets. Vai pra jogada individual. O lançamento. Bola bem lançada. Jogou pra frente. Ela chega no Lewandowski. Boa bola na entrada da área. Chegou, bateu pro gol. Boa bola. Boa bola. Sané. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Ficou pedindo falta. Não ouvia pito, não. Abertura é boa. Rola a bola no meio. Olha que boa jogada, ó. Faz abertura. Arremesso lateral. Vai levando o time pro campo de atalho. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Que defesaça. Pareceu ter se tocado na hora que tava dominando a bola. Cometeu a falta. Bela. Fez a defesa sem dificuldade. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Faz abertura. Foi opção. Se apresentou. Segurou. Agora o tem bom contra-ataque. O show do intervalo já tá em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo. Assim foi a primeira etapa. 1 a 0. 1 a 0. Fala em jogo pra você. Ligado na Globo. Começou o segundo tempo. O lateral vai pro campo de ataque. Jogou pra frente. Tenta puxar o contra-ataque. Ela chega no Lewandowski. Bola foi boa. Agora sim sai o chute. Pro gol. Tenta puxar o contra-ataque. 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 Thomas Miller Sané Ela chega no Lewandowski Tenta botar Veloso Trouxe por dentro, abriu o caminho pra bater pro gol Olha que boa bola nas costas da zaga Meteu boa bola Agora ele acertou, bateu pro gol Bateu pro gol e foi Um pouco egoísta Bateu e bateu mal Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Viu e abre pra ele Bola foi boa Tem que se virar, bateu pra frente Tirou o perigo de perto da área Olha que jogada, hein? Boa bola Olha o perigo Jogou pra frente Ele ganhou da defesa Se movimentou e mandou pra rede O prejuízo aumenta 3 a 0 A tomando um chocolate É um atropelo Thomas Miller Thomas Miller Alba Participou participando pouco Você preferia não ouvir Se ele esquecesse de mim um pouquinho Era melhor Era boa a bola Voltou pra fazer o corte Chega a bola Chega a bola lá do lado direito Enchou o pé Eu não sei O Casagrande Se vai resolver a parada Mas que vai botar um fogo nesse jogo aí Que é o jeitão dele, né? Ah, é o jogador Brigador, né? Chuta Sobrou Ele vai chutar no gol Então o jogador vai pôr fogo no jogo Thomas Miller O corte foi feito Thomas Miller Toca a bola na direita Aí tenta a jogada Agora apertou E tocou a bola pra fora Agora sim o toque saiu Essa é sempre uma solução Jogar pelo alto Ela chega no Lewandowski Perdeu o lance Perdeu o lance Tenta mais uma vez Tenta mais uma bola esticada Fez muito bem A ação defensiva Na sequência Jogou pra frente Jogou pra frente A abertura é boa A torcida gostou da trama Pô, ele deu fria Que ninguém reclama Faz a falta Já sabendo que vai ser divertido Cabeçada perigosa Reclamou impedimento Havia? Não, pessoal Legal Foi bem bandeira Uma rua Foi bem bandeira Aielbi Acaba Para que o momento Aiel Staúl Não, pessoal Ela chega Havia Aiel 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 E a bola Aiel E a bola O 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 Aiel E a bola olha que jogada ela chega no Lewandowski tentou dar uma pedalada vai pra cima da marcação cruzamento de vez em quando ele arrisca de longe faz uma defesa sensacional é gol perdido mas é uma defesa espetacular pra evitar problema aí alguém falou pra ele você tava sozinho então avisa, então fala nessa altura quanto menos fumaça melhor e fez uma grande arbitragem que se encerra agora com o apito final acho até que pelo jogo não merecia isso que tá acontecendo o número de chances criadas é colocar a bola pra dentro perdeu muito gol